Fala galera, beleza? Paulo aqui. E mano, hoje eu vim trazer mais um videozinho de COD 2. Velho, esse jogo, sei lá mano, me dá uma sensação tão boa de estar jogando esse jogo, sabe? Eu não sei explicar, não sei se é porque é a nostalgia de ser o meu primeiro COD, ou porque ele é bem de boa de jogar, assim, quando não tá com nenhum hack na sala. Dá pra jogar muito tranquilo, dá pra pegar muito clipe. Beleza, véi. Só eu falar, eu já nasço já com um moleque me matando dentro do spawn. E mano, eu tô jogando aqui faz umas meia hora, eu já peguei tipo uns 6, 7 clipe. Eu tava falando até com um strike aqui, se pá, eu vou ficar jogando hoje. E tentar pegar uns clipes pra eu fazer uma D&T só de COD 2. Nossa, travei, véi. Mais uma vez, me desculpa se meu mic estiver fazendo aquele barulho de farelado. Ainda não chegou o novo, tá ligado? Então, eu vou gravar com esse mesmo, né? Porque eu não quero ficar assim, postar vídeo. Então, me desculpa mesmo se estiver fazendo algum barulho em algum clipe, alguma coisa assim. Outra gente, você senta? Ninguém. Nossa, sai. Isso aí, é louco, mano. Então isso aí, galera. Espero que vocês curtam os highlights de hoje. É muito da hora mesmo estar jogando esse jogo. Se vocês curtirem, eu vou continuar trazendo pro canal, né? Então é isso aí. Quem curtir, deixa o like aí que eu quero saber. Comenta aí no vídeo e é nóis. Vamos fazer os highlights de... What the hell? Peguei um triple ali. Nossa, véi. Nada a ver, mano. Mano, até hoje eu me lembro da época que eu tinha comprado o código no PlayStation 2. E naquela época, tipo... Naquela época era só campanha, né? Ninguém jogava online no Play 2. Nossa, falar nisso... Quem tinha um Play 2 e jogava online, comenta aí que eu quero saber, véi. Porque... Mano, eu não conheço ninguém que jogava online naquele console, véi. Mano, os caras estão tudo ali. What the hell? Ah, não vara. Mano, o que que os caras estão fazendo ali, tio? Beleza, aí acaba a barra. Véi, que clipe foi esse? Nossa, mano. O cara tava na minha mira e eu não vi. Você é louco? Perdi dois clipes na mesma vida em seguida. Os caras estão tudo campeando ali, tá ligado, né? Ah, já era. Aí. De novo? Aê. Nossa, mano. Também mal vale o kick, véi. Você é louco, mano. Eu ia fechar pelo menos uma 70 ali. Só com esse colateralzinho. É muito engraçado o jeito que os caras jogam isso daqui, véi. Você é louco. Tá, agora o Steel não quer pegar mais. Mais um? Meu Deus, cara. Nossa, mano. Tá todo mundo ali, véi. Os caras estão tudo campeando. Tá, né? Tá todo mundo ali. Tá. 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 Cadê o cara? Nossa, velho Nossa, mano Nossa A campeiragem no final do mapa tá insana, velho Olha isso, tio Aí o cara me mata Meu Deus O maluco me mata lá do outro lado Nada a ver Que? Que? Mano Aí, peguei do mesmo jeito Beleza Pô, ia pegar umas 50 naquela hora Nossa, ali eu coloquei o lateralzinho Os caras parados morreram pra granada Meu Deus Na moral, quantos clipes que eu já peguei nessa partida, velho Nossa, agora que eu parei pra perceber Pra perceber, isso é louco Ó, o spawn dos caras tá aqui Eu nunca cheguei a jogar de... Nossa, mata muito rápido, isso é louco Nunca cheguei a jogar de assalte aqui, velho Bora, último clip, velho Oh, 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 oh Oh, is he great? Oh, 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 oh Como é que ele só dando aquele bagulho de Rainbow Six, tá ligado? Dando o link pro lado Algumas pessoas me perguntam por que eu não faço live stream E... cara, eu queria muito fazer live É um negócio que eu acho muito da hora, assim Eu vejo os caras fazendo Nossa, pô, seria muito legal Tipo, fazer uma live, pá, jogando com inscritos e etc Mas minha conexão não é muito ruim Minha conexão é de 2 MB só Pra quem não sabe aí Nossa... Eu até que eu sou bom de ir no site, velho Nunca... Nunca tinha tentado Velho, é mais por isso mesmo que eu não faço live Tipo, 2 MB não tem como Uma vez eu tinha testado Acho que umas duas vezes eu já tinha testado fazer live Só que fica muito lagado, mano Fica muito em como, tá ligado? Tipo, infelizmente Não tem como E eu tô com um problema na minha NET aqui Que... É... Sempre que eu envio alguma coisa Ela cai Só fica o upload, velho Algumas pessoas tem esse problema Eu não sei por que que acontece isso Nossa, é bem estranho Ah, errei um tiro fácil, velho Meu Deus Vamos aí Esse cara tá vindo ali ainda Nossa, tomei dano pra caramba Não sei como eu não morri Mano, a sniper desse jogo é OP, velho É muito OP, mano Isso é louco Se tivesse uma sniper semi-automática Então, aqui... Nossa Ripe todo mundo Beleza, né? Acabei perdendo aqui Os caras curtem dar uma camperada, né? Isso é louco Olha os lugares que os caras ficam Só a cabecinha Meu Deus Mas, mesmo assim, é bem de boa de jogar Quer dizer, às vezes Tem hora que... Nossa, fica impossível de jogar Que é todo mundo de sniper camperando Olha o clipe Olha o clipe Olha o clipe Não veio Não mata Enquanto o cara tá na mira Tá, eu tava dando uma olhada na gravação E mouse aí Pela respirada no mic É que eu tenho que deixar ele Bem coladinho da boca Assim, não ficar... Ah Ah Tem que respirar Onde deu? Eu tenho que... Ah, que merda Vocês aí pensam que eu sou louco, mano Na moral Olha os caras Não vem Só pra quem tá perguntando do Xbox Passa, eu já tô com o Xbox em casa E tudo mais Com o jogo E pra adicionar Que tem várias pessoas pedindo pra eu me adicionar Só que eu ainda não tô com... Eu não criei conta nem nada Eu só tô com o Xbox aqui Eu cheguei a jogar BA1 na conta do Tarek Mas... Fora isso Nada demais ainda Beleza Peguei uma pistola do chão aqui Sem querer Peguei uma... Meu Deus Cadê minha sniper? Então... Não tem como adicionar ninguém ainda Eu tô pensando bem No bagulho da Xbox Porque sei lá Os moleque começou a tomar tudo reset Lá e tudo mais Então... Eu meio que desanimei Eu tinha comprado o BO2 Só que o vendedor devolveu Porque eu acho que eu tinha colocado junto com o frete Um barato assim Bem estranho Ele devolveu o dinheiro e acabei não vendo o outro Então eu vou ver o que eu faço Se eu for migrar mesmo Pro 360 Eu vou continuar jogando o BO3 no PC Mas eu acho que... Sei lá, mano Não tá valendo mais a pena Sei lá, mano Eu vou ver bem Caso eu comece a jogar no 360 Eu adiciono vocês Eu faço um vídeo só pra isso Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o videozinho Muito da hora foi de gravar É... Sei lá, mano É mó sensação boa Não sei explicar, tá ligado? Beleza Isso aí É nóis pra ser Que cena foi essa, véi? Meu Deus O cara caiu do nada ali Deixa a opinião de vocês aí Sobre o jogo É mó da hora, tá ligado? Tipo... Eu jogar assim Multicod, sabe? Acho que Em cada vídeo eu trago um cod diferente É mais ou menos assim Já é assim Já faz um bom tempo aqui no meu canal É muito da hora mesmo Eu joguei, eu acho que Uma hora e meia Por aí É uma hora e meia Uma hora e quarenta Por aí Peguei bastante clipe Peguei vários clipe Em semi-game Caraca E deu pra se divertir, tá ligado? Esse que é o foco do vídeo É mais se divertir mesmo E... É nóis Até a próxima Valeu Falou Tô com esse 360 aí Pra ficar esperto Tchau 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 Obrigado.